Meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, obrigado por você estar aqui. Muitíssimo obrigado. Mais um vídeo com a Dona Ana dos Crochês. Eita, a Dona Ana dos Crochês manda dizer que anda muito feliz. É, anda muito feliz. Feliz com tudo isso que está acontecendo. E a gente desse lado, Dona Ana, também. Eu acho que a felicidade é a mesma sua, é a mesma nossa. É. Quantas pessoas não andam felizes por ver a sua casa sendo erguida, né? Quantas pessoas não torciam tanto por esses dias que já dá início e agora a gente cada dia é mostrando aqui o andamento da casa da Dona Ana. Falar para o nosso amigo Seu Carlos, olha. Seu Carlos, hoje mesmo eu estava perguntando como é que estava a casa da Dona Ana. São as pessoas... Eu quero mandar um abraço aí para ele, que Deus ilumine os caminhos dele, dê tudo que ele precise e... Que a Dona Ana... A Dona Ana Terra Tédia falando para mim. É, Chico, eu nunca imaginei que um dia ia passar por isso que eu estou passando hoje. É verdade. A Dona Ana nunca se imaginava de um dia estar passando por essa felicidade que ela está passando hoje. Então... Eu pensei. Que ela se encontrava onde se encontrava e achava que nesse mundo não tinha gente que nem apareceu aqui. Está lhe apoiando, está lhe dando, está fazendo como você realizar seus sonhos. É. E a gente desse lado torcendo muito por essas pessoas e também que Deus dê saúde. Porque é a única forma que nós temos de agradecer essas pessoas que tanto acreditam na gente. Que Deus dê saúde, Deus realiza os sonhos deles. Porque com certeza eles também têm sonhos. Com certeza eles têm sonhos também, né? Não é só nós, não. Não é só nós. Então, a gente desse lado vai dizer para eles, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Obrigado por você acreditar nas nossas histórias. Obrigado por você nos ajudar a realizar sonhos. Assim como a dona Ana. Dona Ana... Agora disse... Ô, Chico, eu nunca imaginava um dia passar por isso que eu estou passando hoje. Entendeu? As pessoas viviam desacreditadas. Vivia as pessoas que... A vida não tinha mais sentido. É. A vida não tinha mais sentido. E da agora para frente, as pessoas... Tanta ajuda você a realizar seu sonho de uma casa própria. Tornou aquela motivação, aquela vontade de viver. Você entendeu? Que a gente vê você hoje, na hora que conversa com você, você já abre o sorriso, né? É. Você já abre o sorriso. Exatamente. Isso que você não fazia. É. Você não tinha tempo de dar risada. Onde você ia dar risada, você fazia era chorar. Era. Chorar de tristeza. Não era, dona Ana? Era. Chorar de tristeza agora não. Agora você está dando risada. No lugar daquele choro, ficou a risada do que você está passando por hoje. Nós agradecemos desde já aquele nosso amigo, casal anônimo, lá do Canadá, que iniciou tudo isso. Isso também. Eu sou muito grato. Eu não posso nunca, jamais, eu me esquecer disso. Que nem eu falo. As pessoas que me fazem o bem, eu jamais esquecerei. Jamais. E aqui está, com certeza, a dona Ana Feliz. Com certeza, o nosso amigo, o casal lá que doou o terreno, o casal do Canadá, está muito feliz. Os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, anda todos felizes por você, viu, dona Ana? Vê você mais feliz. A dona Ana está, agora mesmo cheguei ali, a dona Ana foi na rua hoje, foi? Fui na rua. A dona Ana começou a comprar as frutas, né? Para ela também. Foi. Isso é importante, é demais ver, porque chegar aqui na sua casa, via você fritando um pedaço de frango. Chegava outro dia, estou fritando um pedaço de frango. Não era? Era. Então, isso mudou, mudou. Através disso tudo, as nossas amigas, traz isso também, você entendeu? A conselha, a dona Ana, porque as pessoas não estão só torcendo por a sua casa, estão tão bem torcendo por a sua saúde, viu? E agradecemos, agradecemos imensamente a todos. Desde já, eu quero já comunicar para os nossos amigos e amigas que nos assistem, que a gente vai falar bem aqui dessa monte de estaca, viu? Nem a dona Ana diga, eita, para que esse monte de estaca? A dona Ana estava falando assim, meu Deus, será que essa entrega não está errada, não? Né, dona Ana? É. Será que essas entregas não estão erradas, vindo para cá, para onde é que vai colocar essas estacas, né? Estaca todo de cimento. Falar para o nosso amigo, seu Paulo da Austrália. Seu Paulo, obrigado, viu, seu Paulo? Por tudo que você já fez por nós. Essas doações vêm do nosso amigo, seu Carlos. Essas estacas foram mandadas fazer e elas custaram, porque todos, quando eu falo, todos a nossas, quando o seu Carlos mandam envio, todas as amigas nossas, quando mandam envio para casa, eles já pedem um orçamento, entendeu? É, gente, é Chico, ele me falou, Chico, quanto eu iria gastar para colocar umas estacas de cimento na cerca da dona Ana. Olha, passou a cerca, dona Ana. Então, isso é daquele dinheiro que ele já mandou, que está em caixa, né? Que ele já sabe todo o orçamento. É por isso que eu digo para nossos amigos, olha, eu estou conversando com o nosso amigo, seu Carlos, ele já sabe todo o que está acontecendo. Essas estacas, elas custaram R$ 1.880,00. Quase R$ 2.000,00, você não é, não é? Foi R$ 1.880,00. A nossa amiga, as nossas amigas, amigas, com certeza, vai se perguntar, Chico, e as estacas que o seu Paulo mandou? O que vai ser feito das estacas que o seu Paulo mandou? Já conversei com o seu Paulo, o nosso amigo, seu Carlos, antes disso, ele mandou, ele mandou, a gente, ai Maria, a gente é totalmente transparente, a gente é grato por tudo isso. Eu falei para o seu Carlos, o Paulo, se não tinha um problema, ele trocar as estacas daqui da cerca, por um ar de cimento, o seu Carlos, o que seja para melhor, eu apoio muito, eu apoio muito, então, o seu Paulo, da Austrália, mandou as estacas de um de gato, agora o nosso amigo, seu Carlos, dos Estados Unidos, mandou as estacas de cimento. Viu, nosso amigo, seu Paulo, que eu já conversei com você, você já disse que está tudo bem, e a gente agradece, né? Também estou muito agradecida, seu Paulo, que Deus ilumine o seu caminho. Você lembra do seu Paulo, você lembra? Do seu Paulo da Austrália? Foi o primeiro que mandou a cesta para mim, não foi? Isso, lembrou! Não lembro. Outro dia, eu conversando com o seu Paulo, e aí ele fez essa pergunta para mim, Chico, será que ela lembra de mim ainda, Chico? Lembrando, porque a dona Ana, ela toma muito remédio, ela uma hora, ela... Mas tudo passou, hoje ela está bem melhor, através de tudo que ela sentia, hoje ela não está mais nem sentindo realmente o que... Aquilo tanto de coisa que você sentia, né? Tanto problema, Deus defende. Tanto problema. Aí o seu Paulo fez essa pergunta para mim, Chico, será que a dona Ana lembra de mim ainda? Eu lembro, das pessoas que me ajudaram, eu lembro de quase todas. De quase... As que eu não me lembro mais estão aqui dentro do meu coração, Chico. Dentro do coração? É. Exatamente. Está guardadinho. A dona Ana, sempre ela falava aqui, antes de gravar, ela falava assim, cadê seu Paulo? Aí falava também no açougueiro. É, açougueiro, as irmãs velas. Isso. São as pessoas, a dona, a sua amiga, a dona Aldeí de Brasília. É, a dona Aldeí. Eu continuo já estava olhando para a cartinha que ela mandou. Foi? Foi. Eita. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, nossa amiga dona Aldeí. Obrigado a todos. Obrigado só de você estar aqui, porque você gosta desse trabalho. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado mesmo. Quem não gosta de ver as pessoas felizes, né? É. Principalmente essas pessoas que não sabem mais nem o que fazer da vida. E, de repente, aparecem essas pessoas que não medem esforço para estar nos ajudando. Depois já falamos um pouco dessas estacas, que vai ser parcerca, viu? Vai ser parcerca. O nosso amigo seu Paulo está nos assistindo. Com certeza vai estar exercitando. Não, xixi, qualquer coisa tu doa as estacas aí para outras pessoas. Até o nosso amigo seu Carlos falou para mim, ó xixi, qualquer coisa tu fala para o seu Paulo lá. Se ele quiser doar as estacas para outra pessoa, não tem problema. A gente vem aqui, a gente arranca as estacas aí e ele doa para quem ele achar melhor, né? Inclusive mesmo agora a gente vai estar fazendo outra cerca por lá. Quem sabe é uma hora doar essa daqui também para outra pessoa, né? Depois que tirar, né, não? A gente é todos gratos por isso. E ele, seu Paulo, vai nos assistir e ele que vai resolver, né? Que nem ele fala sempre para mim. Chico, depois que eu mandar uma encomenda para ti, que você entregou, olha, aqui dali eu já fiz minha parte, entendeu? Ele já fez a parte dele. Então, seu Paulo, obrigado, seu Paulo. Obrigado a todos. Mora aqui para dentro da casa da dona Ana. Falando aqui que a casa aqui já está dada início na área, viu? Sendo coberta. Já foi rebocada aqui uma parte aqui, que o pedreiro gosta de fazer logo. Chumbar direitinho para depois começar o teto. Ele reboca logo a parte de cima ali. Aí depois que der, você reboca até embaixo, hein? Dona Ana, olha. A sua casa já está começando a ser rebocada, viu? Eita, que coisa boa. Aqui é bem ventilado. Lembrando que... Aqui é frio, não é frio? É frio. Lembrando que o cimento está pouco, mas tem que comprar. Não vai mexer esses dois aí no pedaço. Aqui está ótimo, viu? Bom demais. É frio. Uma casa muito caprichada, viu? Feito com capricho, feito com amor. Aqui está sendo bem molhada. Vou falar para os nossos amigos. Molhada, vermelho. O pedreiro está botando água todo dia aqui, que é para ir molhando, que é para logo vir o piso, viu? E agradecer mesmo, olha lá, depois chupada. Aqui vai vir uma caixa d'água aqui para cima, viu, Dona Ana? Uma caixa d'água, que é para não faltar água, viu? Para você tomar banho, para você usar o banheiro sempre que... Para acisar, né? A Dona Ana tem aquela vontade de ter um banheiro em casa, né, Dona Ana? Eu tenho. Acho que é uma coisa que a gente precisa de mais. Toda hora o banheiro. O banheiro é muito útil. Ai, Maria, que coisa, um banheiro... Quantas pessoas não vivem anos e anos sem banheiro, viu, Dona Ana? Sem banheiro em casa. Mas é assim mesmo, bora... Bora saindo, que a Dona Ana, com certeza, ela... Vamos aqui para... Aqui é a área da cozinha, falar para o nosso amigo... Eu digo assim, até para os nossos amigos ir acompanhando, né? Direitinho, aqui vai ser uma cozinha. Aqui é a sala, que é essa parede aqui no meio. Foi o nosso amigo seu Carlos, que até disse... Não, vamos deixar aquela parede no meio, não vamos deixar o balcão. Vamos deixar a parede mesmo no meio, entendeu? E ficou bom, não ficou essa casa desse jeito? Ficou bonita. Bem dividida, né? Ficou muito bom. As casas... A sala grande, né? A sala grande, exatamente. A sala grande, apesar que ia ficar bem pequenininha. Mas depois quando eu vi, menino... Digo, rapaz, todo mundo vem aqui e se admira. As pessoas estão... As pessoas estão lhe visitando, então? Estão. Vem ver a casa... Uma vez a Dona Ana falou para mim que... Para receber visita era muito difícil. Agora depois foi começar a gravar. As pessoas estão visitando mais ela, a Dona Ana, né? Que bom. Depois do novo na rua, o pessoal fala comigo que o senhor sabe, né? Quem é? É. É, Dona Ana, não sei conseguir, Dona Ana. Pois é, que eu pensei pessoal obrigado, porque eles torcem por você também, né? Eles estão, todo mundo torcendo por você. Daí uma mulher me abraçou lá na frente da clínica do doutor... Doutor Sampaio, Dona Ana. A bicha ficou assim, todo esse trem menor que me riu. Foi. Foi. Se a de você se emocionar, ela que se emocionou. É, digo, meu Deus, você aí é o cara de sobra, Dona Ana. Você aí é conseguir tudo, Dona Ana. Não se preocupe, não, Dona Ana. Aí tá bom. Então, obrigado. Exatamente. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a nossos amigos, amigas. Aquilo que nem fala, sempre fala. As pessoas que me ligam dizendo... Ó, Chico, eu não tô com condição financeiramente pra te ajudar, mas tô orando muito pelo teu trabalho. Olha, sou muito grato por isso. Muitíssimo obrigado, viu? Aqui nós vamos agora passar aqui pra dentro de uma outra cozinha da Dona Ana. A cozinha que vai vir o fogão a lenha, né? Ó, aqui, está aqui. Ali, com certeza, naquela parede ali. Aqui é a parede do quarto. Ali é a parede... Ali, naquele fundo ali, vai o pilar. Viu, Dona Ana? Vai o pilar pra você... É, viu? O gareiro. Aqui é a dispensa, né? Vai ser uma dispensazinha. Pra Dona guardar algumas coisas. Feijão, arroz, café, açúcar. Viu, Dona Ana? Uhum. Certinho? Certinho. Pois, muito bem. Com certeza o pedreiro já saiu, porque o pedreiro não gosta de aparecer, viu, Dona Ana? Uhum. Eita. Tem vergonha, parece. Ele tem vergonha, tem? Tem. Ai, meu Deus. Pô, bora aqui pra casa da Dona Ana. Pra casa da Dona Ana. Que a gente vai também... Eita, mas tá bonito, né? Tá. Tá bonito. Crescendo a casa mesmo. Tá muito bonita, viu? Aqui nos fundos, como é que tá aqui? Bora dar uma olhada aqui nos fundos. Tá tudo ao quê? Pedreiro, como é que tá de material aí, Pedreiro, hein? É o nosso amigo... Só o cimento que tá pouco. Só o cimento que tá pouco, né? Mas o resto tá tudo ao quê, né? Tá. Qualquer coisa, você vai me avisando que é pra nós não atrasar a obra por conta de material, né? Não é, Dona Ana? A obra não pode ser atrasada por conta do material, né? Então... Vai, vai, que vai dar tudo certo, né? Chegando aqui na casinha de palha da Dona Ana. Dona Ana foi ali, foi na rua, trouxe... Você foi pra rua hoje, né, Dona Ana? Fui pra rua. Trouxe aqui um alface, uma xixe, laranja. Ela tá começando a comprar, comer as frutas, né? Que isso é importante, viu, Dona Ana? Banana, o óleo também, Dona Ana? Se quiser tirar também sim. Esse óleo também não foi nem... Eu mandei o menino ir comprar ele, ele não acessou. Eu gosto mais daquele de algodão. É, né? Quando é azeite, mas só que azeite também me prejudica, né? Exatamente. Ele é muito bom, mas tem hora que não... Não é bom pra saúde, entendeu? Então, se você conseguir... Porque, tipo assim, o óleo... Porque a gente já foi adaptado a comer com a comida com ele, né? Mas ele não acrescenta quase nada, você entendeu? É pra mim mesmo. É só atrapalhar, você entendeu? Então, se puder ir tirando devagarzinho, é ótimo. A gente diz assim, mas quem tá do seu lado é que vai saber o tamanho da dificuldade. É. Que sabe pra começar a tirar essas coisas, pra... As pessoas que... É, quando vai dizer assim, vamos fazer uma caminhada. Isso dá uma falta de coragem tão grande. Mas dá mesmo, Chico. Uma falta de coragem tão grande, né? Chico, quando eu caminho, dói minhas pernas, dói meus cacanhas. Exatamente. Tem uma roquinha que eu dou, a roca tem que acabar. Exatamente. Isso que eu morro. Mas continue fazendo isso, viu? Pois é. Continue assim, com muitas dores, porque... Que já tá muito difícil, mas... Mas continue fazendo suas caminhadinhas. Os crochê, continua fazendo os crochê? Tô. Fazendo assim. Eu vendi uns, aí eu compro essas coisas aqui e comprei meus comprimidos. Ah, você vendeu e comprou essas coisas, né? O rapaz pagou direitinho. Isso é que é importante. Pois, muito bem. Aqui foi um vídeo do andamento da casa da Dona Ana. Obrigado por nossos amigos. A Dona Ana já vai providenciar também o canteiro. A nossa amiga, com certeza, tá se perguntando. Cadê o canteiro? Tá ali cheio de saco de estrume, já pra só jogar dentro e espalhar, né? É. Falta forrar, né? Falta forrar. Ah, dá o rolo e tem o saco. Falta forrar e vai dar tudo certo. E agradecemos aos nossos amigos pela força, pelo você estar aqui nos assistindo, pelo você compartilhar nossos vídeos e breve mais vídeos da casa da Dona Ana, que pra gente também é uma prestação de conta, viu, Dona Ana? Com nossos amigos, viu? Nosso ministro quer falar alguma coisa, Dona Ana? Quero só agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, seu Carlos, seu Paulo, e todas as pessoas que já me ajudaram e que não ajudaram também. Quero agradecer tudo, cada um, que mora tudo aqui dentro do meu coração. De cada um, as pessoas que só de estar aqui nos assistindo já deram uma grande ajuda pra gente, viu? Obrigado, obrigado a todos, obrigado nossos amigos e até o próximo vídeo. Tchau, Dona Ana. Tchau, tchau.